Isso é Brasil do Silva Alguém só por duas horas Agora você tem casa Pra minha mãe você vai chamar a sogra A fariga agora é meu amor 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 É pra tocar no paredão E puxa a glória de teclas Arruço as coisas que estão aqui A partir de hoje sua vida muda Eu tomei coragem e vou te assumir Nunca mais vou te chamar de vagabunda Você tá acostumada A amar alguém só por duas horas Agora você tem casa Pra minha mãe você vai chamar a sogra A fariga agora é meu amor 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 Alô meu parceiro Andação Oliveira Tamo junto Se é sucesso a gente toca Alô minha galera de Bahia Alô minha galera de Minas Gerais Tamo junto